Uma nova vida após o chamado para o trabalho, dedicação para servir a Deus e ao próximo. Eu não consigo nem te falar, expressar a emoção que eu estou sentindo hoje. Vai ser um grande passo na minha vida, para ajudar o outro. O diácono é serviço, o diácono é querer o bem do outro. Assim como eu tentei fazer ao longo da minha escola, diaconal, esses três anos, me preparando, ajudando o colega, sempre naquilo que era mais necessitado. E agora, poder ajudar os pobres que precisam de fazer chegar o evangelho de Jesus até ele. Amigos e familiares de 12 novos diáconos permanentes da Arquidiocese de Belo Horizonte lotaram a Basílica das Romarias no alto da Serra da Piedade. Momento de emoção para pessoas como a esposa e o filho de Adeilson, da Paróquia São Francisco de Assis, de Ribeirão das Neves. Estou muito feliz, muito mesmo. A emoção, a flor da pele. A alegria imensa, porque é uma caminhada arda, mas com muita felicidade, muito amor. É um sonho, realmente está sendo realizado, um sonho do meu pai, um sonho da minha mãe e um sonho meu também. Uma felicidade que não cabe dentro de mim. É o chamado de Deus, então acredito que realmente é a minha missão. A cerimônia de ordenação foi presidida pelo arcebispo Dom Valmor e teve participações como a do bispo auxiliar Dom Vicente, o reitor do Santuário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, Padre Evandro Maria, e o vice-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padre Carlos. Os diáconos é essa força para nos auxiliar, para juntos proclamar a palavra santa de Deus. Os diáconos ordenados irão se dedicar a áreas rurais ou urbanas, em centros ou periferias de todas as regiões episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte. O diaconato permanente é um grande dom na igreja, de modo especial na igreja de Belo Horizonte, sobretudo como força missionária para ir às frentes missionárias, onde nós ainda não estamos suficientemente presentes, como nas vilas e favelas, no ano missionário que estamos vivenciando. Portanto, uma igreja toda missionária, em que todos somos servidores, e o diaconato permanente, uma grande força missionária.